Tem algo que me atrai em você e eu não sei dizer Um universo que conspira pelo meu prazer A senha que voltava a chave do meu coração Um misto de ansiedade com obsessão O ponto exato, a frase certa pra me convencer O mundo gira tão depressa e eu não sei porquê Mas agora é pra valer É tudo ou nada, vou sair por essa madrugada Pensamento solto na estrada, à procura de você É tudo ou nada, o tempo passe eu já não vejo nada Teu passado é página virada Deixa acontecer Tem algo que me atrai em você e eu não sei dizer Um universo que conspira pelo meu prazer A senha que voltava a chave do meu coração Um misto de ansiedade com obsessão O ponto exato, a frase certa pra me convencer O mundo gira tão depressa e eu não sei porquê Mas agora é pra valer É tudo ou nada, vou sair por essa madrugada Pensamento solto na estrada, à procura de você É tudo ou nada, o tempo passe eu já não vejo nada Teu passado é página virada Deixa acontecer É tudo ou nada, vou sair por essa madrugada Pensamento solto na estrada, à procura de você É tudo ou nada, vou sair por essa madrugada É tudo ou nada, tempo passe eu já não vejo nada Teu passado é página virada Deixa acontecer É tudo ou nada Amém.